Eles, ó, todo mundo comendo, ó, só tá o pequenininho mais escondido aqui, ó, que não tá querendo comer agora, ó, mas o Leomar vai forçar ele pra comer, já tá forçando, ó, pegou na mão, já tá colocando o cara pra comer, todo mundo comendo, olha só que benção, tá oferecendo comida pra ele, ó, olha, cê viu? É, esse é o nosso aqui, tem que comer também, hein, rapaz? Que maravilha, todo mundo comendo, ó.